Longe da sua terra o imigrante Desde o que nada tem ao que vencer Recorda com saudade a todo instante A casinha singela onde nasceu Recorda com saudade a todo instante A casinha singela onde nasceu Vê a sua aldeia tão branquinha Sem ódio, sem inveja nem vaidade Recorda a voz dos sinos derribidinhas Na eterna sinfonia das trindades Recorda a voz dos sinos derribidinhas Na eterna sinfonia das trindades Lembrando que deixou seu peito em cena Um misto de amargura e ansiedade E mesmo as coisas más da sua terra Hoje são para ele uma saudade E mesmo as coisas más da sua terra Hoje são para ele uma saudade Quando voltar que Deus lhe deu gosto Beijar a sua mãezinha com ternura Quero ter ela nos seus braços e ver-lhe o rosto E não deixar flores na sepultura Quero ter ela nos seus braços e ver-lhe o rosto E não deixar flores na sepultura